Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal. Pessoal, nesse vídeo finalmente eu cheguei no ponto em que eu queria com isso aqui. Nós temos três computadores, faixas de preço bem diferentes. E eu vou explicar pra vocês rapidamente nesse vídeo como que nós vamos produzir os conteúdos aqui pra vocês. Alguns conteúdos já foram feitos, a maior parte, né? Falta o que realmente interessa, que seria otimização e depois testes em jogos pra que vocês possam saber o melhor que vocês devem receber, dependendo de quais desses três computadores vocês escolherem. Qual desses três computadores vocês vão escolher? Então antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Manda esse vídeo pros seus amigos que se interessam, né? Uma build, bom, vou já resumir. Mais ou menos 3 mil reais, de 5 a 7 mil, acima disso. E aí eu vou explicar o porquê acima disso, tá bom turma? Isso tudo, todos esses computadores foram gravados em vários vídeos. Vídeo escolhendo as peças, vídeo montando e depois eu ainda pretendo gravar o vídeo de otimização. Vídeo de otimização, o que eu pretendo fazer? Primeiro esse, depois esse, depois esse. Eu só quero passar uma atualização antes. Esse cara aqui hoje ainda tem o 5700X processador e vai ser o último vídeo de otimização do Ryzen 5700X aqui no nosso canal. Por quê? Eu vendi ele e comprei o 5700X 3D, que é o que eu aconselho que vocês comprem também daqui pra frente. Mas pelo menos a gente deixa registrado vídeo de otimização em B550 no 5700X aqui no nosso canal. Porque muita gente ainda tem o 5700X, tá? Então isso é importante também. E todas essas peças de todos esses computadores, vocês podem encontrar lá na nossa página na Amazon Brasil. Vocês vão encontrar todas as peças que nós utilizamos. E se vocês comprarem qualquer peça por lá, vocês também ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá? Mas, olha, eu queria fazer isso aqui há muito tempo. Por quê? É sempre as perguntas que eu recebo. Tenho 3000, tenho 5, tenho 7, 8. Por que essas faixas de preço, né? Por exemplo, eu disse que esse cara pode ser de 5 a 7 mil. Porque vai depender da placa de vídeo que você quer colocar aqui. Nesse momento eu tenho uma 4070 Super, o custo dela é elevado. Não significa que você não pode colocar uma 4060, depois trocar 4060 Ti. Só isso você já baixou 1.500, 2.000 reais praticamente. Dependendo da placa de vídeo que você escolher. Por isso que eu digo que é um computador de 5 a 7 mil. Mas qual que é a questão aqui? O que que mais me interessa? Placa de vídeo a gente deixa, vamos dizer assim, por último, na maioria dos casos. Porque primeiro a gente foca em processador que vai conseguir levar bem a placa de vídeo. Placa-mãe que vai te entregar o que você precisa. Memória RAM adequada, ou seja, 32GB e uma frequência que vai funcionar bem, 100% bem, sem nenhum problema. Depois vem fonte e placa de vídeo. Que a fonte precisa alimentar tanto o processador quanto a placa de vídeo. Então esse é o X da questão por aqui. É isso que eu quero comunicar pra vocês. Porque às vezes você vê assim, um vídeo de um computador, você fala Nossa, eu quero uma 4080. Eu quero uma 4070 Ti Super. Aí entra eu te perguntando, você realmente precisa? Esse aqui é o negócio. Se você perguntar pra mim hoje, eu quero um computador pra 240 Hz jogando Warzone. Tá aqui o cara. Esse aqui é o cara. Só que você não precisa colocar uma 4070 Ti Super pra fazer isso. Considerando que você vai jogar em Full HD, uma 4070 já dá. Então você já reduz esse custo também de placa de vídeo. Não fica tão caro. O que eu quero que vocês entendam é que eu preparei isso aqui da seguinte maneira. A base perfeita, a ventilação perfeita pra essas propostas de faixa de preço de computadores. A gente pega esse cara aqui que custa R$3.000, R$5.600 G. Vocês podem escolher o GT também, né? 32 de RAM, rodando a R$3.600, mas eu aconselho que vocês peguem em memória R$3.200. Porque se você pega R$3.600, pode ser que não suba. Às vezes o professor não aguenta. Mas enfim, 32 de RAM, R$5.600 G. Um air cooler aqui, pronto para suportar até o R$5.700 X3D. Uma fonte de 550 watts que com o R$5.700 X3D no futuro e uma 4070 Super, você não precisa mexer nela. 550 watts alimenta, R$5.700 X3D com 4070 Super. O restante inteiro você não mexe. Então assim, paguei R$3.000 aqui nesse computador. O que eu faço agora? Usa, junta, depois, primeiro passo, placa de vídeo. Antes de comprar placa de vídeo, quais jogos você joga? Quais são as suas intenções? Você quer jogar jogos modo história mais pesados na casa de 60 FPS? Tenta forçar uma 4060 Ti. Aí você não precisa nem mexer no processador. Entendeu? Considerando o DLSS. Eu jogo jogos competitivos. Um 4x4, um 6x5, um mesmo 180 Hz. Agora começaram a aparecer os monitores 180 Hz. Aí, se for um CS2, 144 Hz, 180 Hz, 4060, porém também vai precisar do 5700 X3D assim que você puder. Percebam que a base, a gente não vai mexer. Não vou mexer em fonte, não vou mexer em gabinete, não vai mexer em ventoinha, não vai mexer em aircooler mais pra fazer um monte de coisa aqui que vai durar 5, 7 anos. Era isso que eu queria. Eu já cansei de ver pessoas com computador. Ah, vou fazer um upgrade. O cara tem que trocar a placa-mãe, o cara tem que comprar um cooler, o cara tem que fazer um monte de coisa. Trocar a fonte, a fonte às vezes não é de qualidade. Ah, uma fonte de 500 watts aqui, não tem nome, não tem marca. E essas fontes aqui não são caras, essas de qualidade. Então assim, o objetivo é que você tenha o melhor possível na hora de fazer as suas escolhas de compra. Aí dependendo do que você quiser no futuro, você vai tomar uma decisão ou outra. É só, é literalmente só. Beleza, falei de 3.000, isso aqui é o 5 a 7.000. Isso aqui vai ter um 5700 X3D aqui. Aí eu só jogo o CS2, 4060 Ti, 4060, 144, 165, 180 Hz. Se você faz live e joga, 4060 Ti. Se você só joga, 4060 dá. Aí eu jogo o Warzone, aí já é uma 4070, 4070. 4060 Ti, mais ou menos 4070 no Warzone com 5700 X3D, vai segurar. Esse cara segura ainda melhor, igual eu falei no início do vídeo. Mas esse aqui já dá também pra você começar. Você não precisa gastar tanto em investir no M5, já dá. Não é o tempo inteiro. Esse aqui vai ser praticamente o tempo inteiro. 245, 240 FPS. Mas depende do que você faz. Sempre me perguntam muito nas lives, né? Qual placa de vídeo eu devo comprar? Primeira coisa que eu pergunto, quanto você tem pra investir? Qual é o teu computador atual e qual jogo você joga? Porque uma coisa é o cara falar, cara, eu só jogo jogos modo história pesados na casa de 60. Isso aqui já daria com uma placa de vídeo adequada? Joga os jogos competitivos. Aí a conversa começa a mudar um pouco de rum. Os 5600G, os GT são bons, só que pra produzir muitos FPS é um pouco mais difícil. Aí já é tarefa pro 5700 X3D. Então assim, tudo depende, cara. Só que isso aqui abraça, sei lá, acho que 90% das pessoas aí. Tenho certeza do que eu tô falando. Isso aqui é o, vamos dizer assim, o mais desejado nesse momento. O pessoal que quer ir pro Ryzen AM5. Esse aqui é maravilhoso. E esse aqui é muito melhor do que qualquer console. Também é muito bom. Entende? Então assim, depende só do que você faz. Mas esses três caras aqui, é o melhor que você pode ter nessas faixas de preço. A escolha da placa de vídeo fica a seu critério. Eu vou preparar muitos conteúdos pra vocês nesse mês de outubro, pra que vocês possam ter o melhor direcionamento possível aqui nesse caso. O que que é crucial? Placa-mãe. Tanto ser adequada, quanto não exagerar, porque não precisa. Memória RAM. Aqui no Ryzen AM5 é mínimo 2 de 16, 6.000 MHz, senão logo você vai ter problema. Se você compra 2 de 16, 6.000 MHz, é 5, 7 anos esquecendo que você existe. Aí se você pensa aqui no Ryzen AM4, pega também 32 de RAM pra durar todo esse tempo aí. Já tem muito jogo consumindo mais do que 16 GB, faz um esforço. Já pega o 32 GB de RAM. Então assim, cara, eu tô muito feliz com isso aqui. E vamos fazer esses conteúdos pra vocês. Eu vou fazer literalmente em sequência. Então, vídeo otimizando esse cara da melhor maneira possível, otimizando e testando. Esse aqui eu só fiz otimizando, eu não testei muito a fundo, mas comparei o FPS no benchmark fixo do CS2 antes e depois. Vocês vão gostar de ver isso aí. Eu tava um pouco sem tempo, eu tive que mandar o 5700X. E esse cara aqui também, vídeo, otimizando e testando. Depois a gente começa os testes em jogos por etapas pra cada computador. E é claro que o 5600G, sei que muita gente tem curiosidade de saber qual placa de vídeo colocar aqui. Eu acho que se eu pudesse falar a minha opinião, nesse caso, um bom equilíbrio seria já colocar uma 4060Ti aqui. Então primeiro a gente mostra o que o 5600G consegue fazer nesse final de 2024. Onde já tá, os jogos estão ficando muito pesados. Depois, pô, Titão, o negócio é o seguinte, aqui ó, sobrou uma grana, coloquei uma 4060Ti. Eu queria saber como é que fica isso daí. Vamos testar em jogo também. E aí é basicamente isso. É muito conteúdo pra vocês, mas o que eu mais quero com isso aqui é explicar pra vocês. Que aqui tá basicamente tudo que vocês podem precisar. 90% dos casos, tá? Eu não vou entrar muito no mérito. Ah, eu achei esse gabinete feio. Isso aí já é subjetivo, essa é sua opinião pessoal. Só cuidado pra não comprar um gabinete ruim. Que aí você pode ter problema de temperatura também, tá? Enfim, essas são as escolhas de gabinetes. A escolha do watercooler pra mim foi muito inteligente também, tá? É um exemplo, um bom custo-benefício que tem nesse cara e tem nesse cara aqui. Mas assim, eu escolhi, realmente eu escolhi. Esses três gabinetes eu escolhi a dedo. São gabinetes que eu gosto do design, do modelo, eu acho bonito. A tendência agora é sempre essa frente de vidro aqui. O pessoal gosta muito disso. Então como fazer um fluxo de ar? Foi tudo ensinado isso daí pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem. Porque literalmente nós estamos falando de uma faixa de preço gigantesca. Muitas propostas diferentes de computadores aqui. Agora, monitor, periférico, turma, tem lá sempre na nossa página da Amazon também. Esse aqui é o LG Ultra Gear. Vocês viram que eu comprei? O pessoal que acompanha viu que eu comprei esse monitor? Eu comprei a segunda vez, já o outro dei monitor pra minha mãe, né, cara? Nossa, você deu um monitor, um 4x4 IPS pra sua mãe. Por quê? Porque esse monitor não é só pra jogar. Esse monitor é qualidade de vida. Aqui, ó. Apontei pro olho. Ele estoura menos a sua visão. Estoura, ó o termo, estoura menos os seus olhos. Cansa menos a vista. Então por mais que ela não jogue, ela vai ter conforto visual e vai cansar menos a vista. Isso judia. Ter computador ruim judia pra caramba da visão. Monitor ruim, né? Então assim, agora já tem o 180 Hz que entra no lugar desse. O preço tá super bom também. Tá bem próximo do que é esse aqui. É uma evolução natural da indústria, tá? Então é isso. Não tem muito segredo. Isso aqui, se eu não me engano, 900 reais ou 180 Hz, tá? Entre 900 a 1000 e pouquinho. Quando eu digo 1000 e pouquinho, não é nem 1100, tá? É um exemplo. Então o que vem aparecendo. Não precisa investir mais que isso. E aí qualquer computador você tá pronto pra rodar tudo aí. Da melhor maneira possível, baseado no quanto você investiu, tá? Mas é isso, turma. Eu tô gravando esse vídeo pra explicar algumas coisas pra vocês aqui, meio que por cima. Porque eu sugiro que vocês que estão interessados em montar um condor vão gastar uma fortuna. Assiste. Meu interesse, Tito, é o 3000. Assiste com calma os vídeos do 3000. Meu interesse é esse aqui. Assiste com calma os vídeos desse cara aqui. Vídeos, mesmo testando jogos, eu sempre passo pra vocês todas as impressões do computador. É interessante escutar as coisas que eu tenho pra dizer sobre o computador. É o que você pode ter na sua casa. Tira um tempinho do seu dia. Assiste o vídeo com calma. Sem se distrair. Deixa o celular pra lá. Assiste o vídeo com calma. Entendeu? Não põe 1.5x. Ele não funciona. Não absorve o conhecimento. Entendeu? Pra que vocês tenham o melhor possível e não tenham dor de cabeça, não tenham problema, não tenham encheção de saco. É basicamente isso. Agora sim. Vou começar aqui os trabalhos. Hoje é o dia que eu quero tirar pra gravar bastante vídeo pra vocês. Vai ser bem divertido isso daí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda esse vídeo pros seus amigos. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. E até mais.